Olá, vamos aos destaques desta quarta-feira. A Justiça Federal do Rio de Janeiro aceitou mais uma denúncia contra o ex-governador do Estado, Sérgio Cabral, do PMDB. Ele é acusado de receber 10 milhões e 400 mil dólares no âmbito da operação Unfair Play, um desdobramento da Lava Jato que investiga a compra de votos para que o Rio cediasse os Jogos Olímpicos de 2016. Com a decisão, Cabral já é réu em 15 processos. Ele está preso desde novembro do ano passado em Bangu. Além do ex-governador, outras sete pessoas foram acusadas nessa ação, entre elas Sérgio Cortês, ex-secretário de Saúde do Estado, e Arthur Soares, o maior empresário de transportes do Rio. Carlos Arthur Nusman renunciou ao cargo de presidente do Comitê Olímpico do Brasil nesta quarta. Esse era o sexto mandato de Nusman, que terminaria em 2020. O agora ex-presidente do Comitê foi preso na última quinta-feira, durante a Operação Unfair Play, a mesma em que o ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, foi condenado. Com a saída de Nusman, quem assume a presidência do Comitê Olímpico é o vice, Paulo Vanderlei. O presidente Michel Temer decidiu revogar a condição de refugiado do terrorista Cesare Battisti. Se o Supremo Tribunal Federal não aceitar o pedido de habeas corpus feito pela defesa de Battisti, o governo cogita, inclusive, extraditá-lo. Battisti foi condenado à prisão perpétua pela justiça italiana por quatro assassinatos cometidos na década de 70. Em 2004, ele fugiu para o Brasil, onde conseguiu refúgio político. Em 2007, o ex-presidente Lula negou a extradição dele para a Itália, situação que pode ser revista agora por Temer. E amanhã, no feriado de Nossa Senhora Aparecida, o Santuário Nacional da Santa, em São Paulo, espera receber 200 mil devotos. Há 300 anos, a imagem de Nossa Senhora foi encontrada no Rio Paraíba do Sul, que banha os estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Um bom feriado para você e não deixe de se informar com o Giro Veja, que segue normalmente na quinta e na sexta-feira. Até amanhã!